Para alguém que nasce e cresce pobre numa cidade do Nordeste Goiano, é quase impossível chegar à faculdade. Carlos Eduardo debochou dessa sentença fatídica. A vida toda estudante de escola pública conquistou vaga foi logo numa universidade americana. E não apenas americana, uma das melhores dos Estados Unidos. Eu participei de um processo seletivo do Education USA. O Education USA é uma rede do Departamento de Estado americano. Então eles têm diversos centros espalhados pelo Brasil e pelo mundo também. Onde eles vão guiar aqueles estudantes que querem aplicar para a universidade nos Estados Unidos. Eu participei do processo seletivo desse programa e eu passei. E aí eles ajudaram a aplicar para as universidades. E uma das universidades que eu apliquei foi a Universidade de Minerva, que eu consegui passar. Ele sempre se mostrou um aluno exemplar, muito comprometido, responsável, pontual com a entrega das atividades. Sempre participou das atividades acadêmicas e extracurriculares. Sempre foi interessado em aprender mais e mais. O jovem de Campos Belos prestou uma espécie de vestibular para conquistar a vaga no curso de Ciências da Computação na Universidade Minerva. Uma instituição que leva em conta não só o desempenho do candidato numa prova ou na sala de aula, mas o que ele faz fora da escola. Ele também foi aluno de iniciação científica com um projeto de pesquisa institulado Sistema de Monitoramento de Lixo Utilizando a Internet das Coisas. E esse trabalho foi apresentado em diversos eventos, inclusive foi premiado em primeiro lugar na terceira feira de Ciência e Tecnologia e no segundo integro IEF Goiano. E para ser candidato a aluno numa universidade desse nível, é preciso dominar bem o inglês. E ele domina. Fui professor do Carlos Eduardo, da disciplina de Língua Inglesa, no IEF Goiano, Campos, Campos Belos. Pude observar durante os anos em que ministrei a disciplina para ele e também durante a época de aplicação do aluno para as universidades americanas, culminando, inclusive, na citação do aluno na Universidade de Minerva, na excelente proficiência na língua inglesa que o Carlos tem. Depois de aprovado com a bolsa quase integral, o Carlos Eduardo enfrenta agora um problema que aflige 10 em cada 10 brasileiros jovens e pobres que conquistam uma oportunidade no exterior, seja nas artes, nos esportes ou na educação. Ele não tem dinheiro para ir. E hoje vim aqui junto com o aluno, participando dessa matéria, para solicitar a todos e todas ajuda para que o aluno possa ir para os Estados Unidos, cursar esse sonho dele e para que ele consiga mais ainda galgar degraus no seu caminho acadêmico e profissional. Por enquanto, o Carlos Eduardo tem até a carta de recomendação do Ministério da Educação e muitos elogios de ex-professores e colegas. Mas o jovem de 18 anos tem certeza que vai. E espera que a experiência dele abra portas para outros brasileiros. Apesar de parecer difícil ou muito complicado, é um sonho que pode ser alcançado, é uma meta que vocês podem conseguir alcançar. Existem diversos programas que podem ajudar vocês durante esse processo. Então, se você não tem condição financeira, vocês poderiam, por exemplo, tentar se inscrever para oportunidades acadêmicas. E sim, provavelmente vocês vão encontrar pessoas ao longo do caminho que também podem ajudar vocês nesse processo.